Ele foi campeão também por onde passou e treinador que rodou aí vários países até, mas sempre tem um espaço para aprender, não é isso? É o que está fazendo Toninho Cerezo na Toca da Raposa? Entrevista exclusiva a Isabel Guimarães. Ô Toninho, quando você chegou aqui na Toca, pessoal, vou te contar uma coisa de bastidor. Lá na sala de imprensa, o pessoal perguntou para o diretor de comunicação, Guilherme Mendes, o Toninho está fazendo um estágio aqui? É o Guilherme Mendes respondeu assim para a gente, gente, falar que Toninho Cerezo está fazendo um estágio, daí não tem como. Vamos brincar então que é uma reciclagem. Você sempre aprende alguma coisa, né? Eu já tinha esse, tenho acompanhado um humano por esses anos e tive agora essa oportunidade, né? Tenho que agradecer ao Cruzeiro também e ao Mano, porque me recebeu que... Pô, o cara é uma gente... Eu pensei que ele era meio... Meio... Suzudo ou... Um cara muito... Não, um cara, um doce de pessoa, uma pessoa maravilhosa, me recebeu muito bem. O que você tem notado de diferença assim? Os métodos de treinamento mudou um pouco, porque hoje se joga, você não tem muito tempo para treinar, né? Você joga três vezes por semana, eu acredito que daqui uns dois anos você vai jogar quatro por semana. Então você tem uma vigilância maior pela equipe, pela comissão técnica, né? Trabalho de campo mudou uns trabalhos curtos. A gente, antes, a gente fazia... Eu tô falando na minha época, né? Fazia trabalho tudo de velocidade, distância. Agora tá tudo muito curto. Transposição do setor defensivo para o ataque. É um contra-ataque, pô. Entendeu? Dependendo da velocidade, né? Essas coisas que mudou esse sistema. Acho até legal, bacana. Esse esse no campo ainda é bola, domínio, passe, né? E isso é que o mundo faz muito bem. A equipe dele tem um perfil, sabe o que tem que fazer em campo e isso é muito importante. Ô Cerezo, lá na década de 70 teve jogo decisivo, né? Vou nem reclamar do pênalti perdido, não. Mas na década de 80 teve jogo decisivo lá também, que você ficou na dúvida se você entrava em campo ou não, se o contrato já tinha acabado antes do jogo ou depois do jogo. Vem a década de 90 e você praticamente jogou sua história de vez no lixo, sua história com o Atlético. Aí você até é profissional, né? Você tem o direito de jogar do outro lado, fazer gol importante para o outro lado. E agora você é profissional também, você tem todo o direito de trabalhar lá. Aí você vai para a TV do clube e fica rasgando elogios, quer sair do treino do galo, para ir para o treino de lá. Obrigado. Obrigado demais, Cerezo. Você foi o principal personagem para destruir sua história aqui no galo. Ninguém influenciou nisso, só você. Parabéns. Quem quiser admirar o Cerezo dentro da história do galo, não é meu caso mais. Que mago, hein? Que mago, hein, seu Jaibá? Poxa.